O que você está fazendo? O que você fez com o gato? Olha, eu só fui para a casa que eu construí para ele. Aqui é a casa do terror, aqui é a casa do terror, quem quiser entrar aqui vai morrer sufocado. Quem entrar aqui nessa casa do terror vai morrer sufocado com os meus peidos, porque os meus peidos são poderosos. O meu peido é poderoso. Aqui, estou na casa do terror, aqui, aqui, eu, aqui, também aqui, isso aqui é a casa do terror. Quem quiser, quem entrar aqui sai morto na hora. Aqui é o meu peido, aqui, 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 ó. Duro no peido.